Depois de cuidar da família, dos filhos, a sua mãe merece dormir muito bem. Por isso, a Pro House Colchões preparou uma oferta especialmente pra ela, né Wesley? É isso mesmo, Cássia. A mãe merece o que há de melhor hoje no mercado. E nada como presentear a pessoa que a gente mais ama com o que há de melhor em conforto. A Pro House preparou pra você um colchão de molas verticói com fibra natural de bambu no tecido e ações bactericidas. O conjunto só 10 parcelinhas de R$ 132,00 ou R$ 1.125,00 à vista. Lembrando que é a medida queen, hein? R$ 1,58 por R$ 1,98. Toda a qualidade que a sua mãe merece com aquele precinho todo especial que você deseja. E tem muito mais ofertas. A Pro House Colchões fica aqui no Shopping Dom Pedro. Entrada das Águas, último corredor à esquerda. O telefone... 375-69909 Pro House Colchões. Qualidade com excelentes preços.